É, velho, tá bugando aqui. Agora sim, tá piscando, tá gravando. Acho que essa aqui também é a minha última, velho. Quando você carregar isso, você avisa pra mim ver se eu carreguei ou não. Você tá carregando, falta só o Cupido e o Silvano. Você caiu? Não, falta só o Cupido carregar. É. O Alpha Zeus. Caralho, que vontade de mijar agora, mano. Puta merda. Vai lá que dá tempo. Vou mijar pela janela. Aí, carregou. Esse time, cara. Já ganhamos. Deixa eu ir lá e colocar Vigia, aí eu já volto aqui do tipo. Sobrar um pra volta ainda. Oi? Nada não. E vamos ver o que vai dar essa conquista. O Leridiano tá em PT. Nós também. Ah, o Alpha Zeus é da Smash Bear ainda. Tinha esquecido. Bons tempos. Tinhamos. Oh, Guto, você... Você caiu, Guto? Oi? Caiu? Você voltou pra base? Fui lá colocar a VG e voltar pra comprar umas pra mim. E olha que deu tempo, hein, miserável. O Pidu não vai usar skill pra chegar a limpar não? Não. Deixa eu voltar, fica aí. A sua torre central está sendo atacada. Acho que o Jano já tá com dificuldade. Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Meu esmate minimizou do nada. Aí eu fiquei parado lá na frente, fez meu vateiro. Ei! Você aí! Oi! Te peguei. Tome cuidado! Tome cuidado! Ah, o Leir você tá de zoeira, né, zéi? Eu tô é fodido. Eu que não vou aguentar aqui. Oi, começou, eu não vou na visita, eu não vou na visita. Sua torre esquerda está sendo, sua torre direita está sendo atacada. Agradeço, tchau. Boa sorte. Eu não sabia, você tinha que ter prado antes. Como tá aí, Guto? Difícil? Mas eu vou desligar agora já, eu não vou na visita. Não vou na visita, eu já vou desligar agora. Estou voltando para a base, precisando procura. Vou perder as coisas ali, ó. Que dor ruim. Que dor ruim. Ela levou 4, não. Ok. Sua torre esquerda está sendo atacada. Tem um mais leve do que o Cupid. Tem um mais leve do que o Cupid. Tem um mais leve do que o Cupid. E aí, tem um mais leve do que o Cupid. E aí, tem um mais leve. Eu não sou a gente. Eu não sou a gente. É o Cupid. Não sou a gente. Vem cá, meu curto. Ah, eu tô mais ferrado do que ele, velho. Estou a caminho. Ok. Puta, vou ter que defender o meio, velho. Não, Poseidão saiu do meio. Saiu? Não, agora vou lá defender o Poseidão saiu. Fazei lá pro... Sim, mano. Estou a caminho. Estou a caminho. Estou a caminho. Eu não tenho confiança nesse Poseidão. Preciso fazer uns bruxos. Inimigo perdido à direita. Vem cá, faz o bagulho dele. Vem buscar rota do meio. Só na Concentration. Tome cuidado no meio. O que eu ajudei? Ele tá vacilando demais Vem buscar rota esquerda Eu tô sem mano, nem dá Brotou uma calha aqui mano Tô sem vida E eu tô sem vida Eu tenho outro, eu chego aqui rapidinho Beleza Vem aqui no buff, vem fazer o buff Roubei o buff da Akali Valeu Ainda roubei o buff mano AYM ladrão AYM AYM Termina a ROG logo AYM 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 Fazer um pouco de speed aqui O inimigo está pronto da esquerda Tchau A Suprema está pronta Eu não posso nem sair daqui Tem inimigo avistado OK Tome cuidado no meio AYM 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 EN properly ali mata, mata, mata quase matei ah, aqui era a marcadela puta, que outra ativa eu faço? melhor não, né? fica de boa vou levar isso inimigo perdido à direita seu time destruiu a torre inimiga esquerda bom trabalho obrigada inimigo perdido no meio tome cuidado à esquerda o inimigo na porta da direita os inimigos voltaram no meio ai, cara volte a bater você aí você não pode perder a minha flecha eu já não faço nada sim já não UCLA DHAK DHAK num 奥 Nossa, me focaram velho, não consegui nem fugir mano, até agora foram duas torres, Kali me focando, deve estar com mágoa comigo, tenho certeza. Muito suporte é que ele perde muito level, mas eu estou com mais level do suporte de lá, então não estou tão ruim. Ah, errei a Kali. Ah velho, errei. Ah, estou confiando no Kupi. O Xangá vai ficar seguro. Ah, deu ruim. Pena que ele não tinha carregado o Kupi. Calma. O Xangá vai ficar seguro. O Xangá vai ficar seguro. O Xangá vai ficar seguro. Nível 13, tem que fazer uns buffs. Eu roubei o buff da... Desculpe. Eu volto. Eu vou buscar a rota esquerda. Eu estou a caminho. Boa! Nossa, e esse combo? Vou roubar um XP deles aqui. Vamos buscar um aqui, ó. O inimigo sumiu! Cadê ele? Cadê ele? O moleque fugiu, velho. Sumiu do nada. Ele tá aqui, ó. Nossa, mas o cara sumiu. Ah, achei ele. Tá voltando base, safado. Vamos derrubar essa torre agora. Só uma torre por vez. É isso aí. Ninguém mandou ele voltar a passe. Agora eu vou lá no... É, carai! Que susto da porra! Tinha nem o que fazer, mano. O Kali tá me focando de um jeito. Tchau! 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 Olha, quase matou, velho. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é que eu vou botar lá no Uller? Ele morreu já, eu vou ajudar o cara lá. Meu ping subiu lá pra 400. E oi, meu ping tá muito alto, sempre dá pra fazer muita coisa. Eu ia matar a Kali, velho. Quase. Ele vai acertar o Cracker. Agora vai base. Sim. Deixa eu fazer um XPzinho. Rapidinho. A Tena não leva turn não, olha isso. Agora eu volto base. Nossa, eu vou iniciar Caller de Otoons agora, velho. Tipo, bola da V, mano. Um inimigo foi assassinado. Um inimigo foi assassinado. Bem, vocês foram emboscados seus lixos. Não dá pra ser demais. Quem é melhor que eu? Agradeço. E você olhar. Preciso me apressar. Roubei o kill do cupido sem querer. Não foi nem bem roubar, mas eu acho que eu roubei. Vai que ele guarda remorse, né? Vamos fazer titã. Ah, morri, mas peguei. Fizeram o Chigante de Fogo? Fizemos. Vão se abater. Vamos acabar com isso. Nem me esperaram. Eu fiz, mas eu morri, então eu perdi o bagulho? É, você perdeu. Ai, tem um bicho em mim. Então eu perdi logo, vai. Ah, velho, que bosta. Eu fiz o bagulho e morri. Sou azarado mesmo. Podia estar com puta poder. Ah, os caras saíram do jogo? Não tô vendo mais. Não tava botando fé nesse cupido, mas ele tá jogando bem. Boa. Eu tô meio neutro, 5-5-5. Mas tô jogando bem, velho. Olha, tipo assim, eu sou o tank e o seu monar é tank. Tu level 17, ele tá level 13. Vou defender o meio. Ah, o meio já tá só. Ah, eu errei a skill. Não, não. Não, não. Não, não. Não. O que é? O que é? Não, não. Não, não! Atata. Seu time destruiu o ator, Revoar na roda direita, Revoar, Revoar na roda direita, Onda de execução. Ah, errei. Errei a Suprema mano. Ataque quando a gente tá de FG. Suvanta aí atrás? Acabou de morrer. Nossa, muito largado, tinha que ter noção. Bobado aqui. Tô com ele de morrer aqui. Eita porra. Olha o dano que eu tomei. Também tomei um crack no pé velho. Vou botar baixo. Boa. Fantástico. Você é demais. Atacar o Titã. Tanta lento. Boa, Jana. Boa, Jana. Um inimigo foi ação. Boa, Boa. Boa, Boa. Tô tancando o Titã. Tô tancando o Titã. Ah, tem morada de casa! GG Acabou aqui Ai ai, finalmente o vídeo bom de conquista Se despede aí, Guto Falou, falou Ai, vou indo também Tá Acho que nem peguei maestria com ele Peguei Uh, delícia